Música Vamos de cultura para começar a semana? Nesta segunda-feira será inaugurada a Galeria de Artes Visuais da UFMS. O espaço que fica no bloco 8 da cidade universitária foi criado para oferecer à comunidade interna e externa uma programação artística de qualidade, além de ser um importante mecanismo de mediação e expansão do conhecimento adquirido no curso de graduação em Artes Visuais. Nesta exposição de inauguração, o público poderá conferir a obra coletiva intitulada Quatro Múltiplos, dos artistas e professores Constança Lucas, Isaac Camargo, Rafael Maldonado e Sérgio Bonilha. A exposição estará aberta à visitação até 3 de junho, apenas no período da tarde. Para mais informações, acesse o portal de notícias da Universidade. Legenda Adriana Zanotto